Bora meu povo, vou começar a gravar em Hoje, aqui em Mato Grosso Vai começar o governador decretou o mini look down Correto? Então vamos agora estudar novas formas de mecanismo de pavenda Acho que é até as 8, 9 horas, 7 horas, não sei que horário que é Vou ver se vai valer hoje ou amanhã Mas resumindo galera Vamos estudar novos mecanismos de venda, como que é O meu horário é a noite, correto? É das 3 e meia, 11 e meia, 11 horas Como eu trabalho como ambulante na avenida Estou com um ponto fixo lá faz tempo já, 6 anos e pouco, 7 anos Eu vou ter que me reinventar Então vocês vão ter que estar acompanhando comigo aí Estou com umas ideias em mente aqui, vai dar certo, já deu Tudo que eu faço, eu não falo, ah, vai dar certo, talvez não vai Mas já deu certo Galera Essa pandeminha veio, não é fácil Tá matando Mas é a vida né E quem me conhece sabe que é o único vício que eu tenho atalho de cigarro Mas estou usando esse cigarro aqui para nós conversar É, estou indo abrir o espetinho agora Hoje é segunda-feira, dia 1º Correto E... Hoje é dia 1º Conforme estou falando para vocês aí Vamos ter que inventar né Pensar coisas diferentes Ir para cima Ir atrás de venda Vou ver se mais tarde nós fazemos uma live no Tik Tok No YouTube, no Instagram Meu burro A gente não pode ter medo de empreender Senão a gente fica com a cabeça da vida A gente tem que ser forte Se o governador decidir Se o governo decidir Tomar essa medida Se for por bem de todo mundo Bacana Porque não adianta você não pensar em dinheiro Dinheiro, dinheiro Por que dentro desse jeito tem dinheiro Se todo mundo quiser morrer Entendeu? É complicado assim É o vírus do cão Aqui em Cuiabá Você só sobe o índice de morte Não está tanto né Mas... Pô caralho Eu vi gente próximo de mim Que brincava tudo Pegou essa pomba desse covid De tudo um pouco Não é fácil não Na verdade é difícil É difícil É difícil E aqui em Cuiabá está com calor Moído Parece um calorzinho Manda Conta E galera É isso aí cara Tipo vamos tentar né Vamos fazer de tudo um pouco Vamos ver o que dá O que não dá A única coisa que eu venho falar pra vocês aí Hummm Hoje vai ser mais uma maratona Ainda bem que não foi igual o primeiro look down Aquele primeiro look down Vou até desligar o som aqui O primeiro look down que... O primeiro foi horário Depois fechou tudo Não... Primeiro foi tudo Fechou tudo Aquele foi foda Hoje ainda bem Nós não podemos trabalhar né Entendeu? Vamos pegando contato de cliente Colocando no whats Vou focar no marketplace Mais uma ferramenta de trabalho Hoje eu vou ter que pensar várias formas Não só uma forma Só vou ter que pensar várias formas Para poder trabalhar Hoje a cabeça vai estar no 220 por 580 E galera Em breve vou lançar um curso de espetinho Que é... Contando tudo o meu trajetório de vida O que que eu faço O que que eu não faço Vou mostrar os espetinhos de vocês Qual que é a forma que eu espeto Que hoje em dia eu terceirizo Porque com a quantidade que eu vendo Não dá para me espetar entendeu? Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa hoje Beleza? E segue em nós né? Tá deu certo De segredo é não desistir Deve ter a cara Ir para cima Não dá Nunca deixar de acreditar no mundo da gente Sempre acreditar E falar a verdade Você tem um pé que vai... Que o Brasil vai melhorar Esse vírus aí dele Para... Para muitas pessoas aprenderem O que um depende do outro para viver Tá vendo? A gente sempre... Nós Seres Humanos Sempre tem que se unir União faz a força galera Não adianta nós Perante a Deus Todo mundo é irmão Todo mundo Um é igual ao outro Não adianta um querer ser mais que o outro Entendeu? Um querendo se achar algo Não Fala isso de vocês Porque... Desde um mendigo de rua Até um ricaço Todo mundo é igual Que o povo Vai dar certo Essas estratégias que eu não tenho para vender aí Vai ter que dar certo Mas minha trajetória é essa aqui Vou ali Busco a carne Os pedis já prontos né É dos meninos de tarde para mim Aí... Vou lá Busco a carne Na açougue Na minha comida e tal Que o menino faz lá Depois Lá mesmo na mercearia Perto da mercearia Comprou um Uma buraqueira Eu compro um arroz Eu ia fechar o vídeo Mas estou fumando Vocês vão escutar É um buraco Tem bastante buraco galera É... O arroz Tomate Vocês vão ver como meu carro está Cheio de tomate De arroz Entendeu? E vamos Vamos para a batalha Nós não pode parar O segredo nosso também tem a cara Eu nunca desisti galera O que eu gosto é... É ir para cima Aqui... Eu não estou sendo quem eu sou entendeu? Não estou sendo... Um falso Jonathan Só assim é meu jeito E o povo Todo mundo precisa vencer na vida Só que a gente É muito mais fácil de pegar O erro dos outros E não errar Para a gente não ter perda O segredo do sucesso É isso aí A gente estuda Para não conseguir, entendeu? Mais ou menos isso aí Mais ou menos isso aí Galera... Ontem eu... Voltando domingo ontem Tava gravando um vídeo Tá ficando legal hein Tá ficando bacana pra caramba O... O... O curso tá ficando perfeito É a semana que o... O amigo meu edita, né? Vai colocar um sundo e tal Tô fazendo com muito amor Muito carinho Tô fazendo com muito amor Procurar Tô fazendo com muito amor Muito carinho Pra fazer acontecer o modo certo Já deu certo Já deu certo Meu povo, a verdadeira Calor que tá fazendo com a barna Não é brincadeira não Agora é três e meia Vocês tão me acompanhando, ó Eu aí Vou... Vou fechar o vídeo Vou ligar um pouquinho do ar Porque... Pra ver se gela um pouquinho, né? Então, meu povo Acho que foi melhor o... O microfone, sei lá Coloquei no carro aqui Então eu fiz o primeiro vídeo Tô gravando pra vocês passo a passo Mas hoje O que que eu fiz? Dormei... Veio, eu tô levei minha menina na escola Depois eu dormi Fiquei esperando pra daqui O prefeito e o governador Ia decretar aqui No Mato Grosso Cuiabá Graças a Deus não deu o loop down Tá bom por eu trabalhar Acho que até às sete, oito horas da noite Nove horas, ou coisa assim Então... É isso aí, meu povo Nós não podemos desistir, né? Enquanto esse vírus estiver aí Descovido É complicado Colocar máscara É colocar álcool nos mesmos Álcool em gel E... É isso aí Entendeu? Depois mexer só Depois mexer só com o delivery E tentar, né? Mas não podemos desistir Jamais E tentar usar outros mecanismos de venda E agora eu vou Vou pensar numa ideia aí Vamos ver se vai dar certo amanhã É capaz que dá É capaz que dá Entendeu? Porque às vezes A gente se aperta pra ter várias ideias, né? O segredo do empreender É isso aí Você não pode ficar só numa função Você não pode ficar só num serviço Você tem que ter várias ideias Você tem que ter um leque de ideias Porque... Além de mim Tem gente que depende de mim Tem funcionário Entendeu? Todo mundo tem que levar o pão de cada dia pra casa, né? Isso que é a realidade Ou com muito prazo A gente tem que... Levar o pão de cada dia pra casa Que é o alôs, o feijão Entendeu? Tem o dinheiro pra sobreviver Tem que muitos que estão lá em cima Não pensam nisso Pô Pô, galera É foda Esse horário É complicado Mas é... O bom que a gente vai gostar Vai 15 dias, parece Contando a partir de hoje, parece Um terço Sei lá que dia que vai ser Eu vou ler certinho o decreto Vou falar pra vocês aqui, mas Tem lugar que é muito pior que ele Muito pior que o nosso... Nosso estado aqui Então, se Deus quiser Vai dar certo Passado por essa Não vai ser impossível Mas agora voltando a falar do espetinho Que é coisa que vocês querem Eu vejo muita gente perguntar pra mim O espetinho não tem segredo? É você pegar Espetar Vai no açougue Perto de sua casa Viver, meter a cara Entender a ideia É... O meu curso Passar passo a passo De como que eu saí Pra 500 espetinhos Pra 600 500 espetinhos Por dia Como que eu tenho essa clientela Que eu agradeço até hoje Que é buscante fiel Que tão comigo firme e forte Entendeu? É... É... Não vai ser fácil Nada disso que é fácil Mas... Vai dar certo Temos que ter fé Sempre A fé perseverar Sempre Entendeu? Bom que... Até falando pra vocês aqui Na primeira pandemia Eu aprendi muita coisa Sabia, galera? Porque... Como que eu vou falar com vocês? Quando fechou Eu fiquei sem... Sem cabeça Sem ira Sem pena Não sabia o que que eu fazia Falei, putz, fechou O que que eu vou fazer? Eu não sabia Por isso que eu falei com vocês Que um depende do outro Entendeu? Então a gente é um mecanismo que Um Tem que ajudar o outro Então se a gente não... A gente vai vender Mas se a gente não tem cliente Pra comprar É complicado Só que hoje em dia Já tem os mecanismos meus Que é entrega Delivery É... Cliente no WhatsApp E fazer o trem acontecer, né? Não dá pra ficar esperando O sol nasce pra todos Mas se a gente não correr atrás Complica bastante Mas é isso que eu tenho que falar pra vocês Entendeu? É meter a cara Pra cima E sempre tentar Beleza, meu povo? Tô chegando no espetinho agora Vou... Vou gravar aqui pra vocês, ó Aqui atrás, tá vendo? Tem as térmicas Aí aqui, ó... É os... Os alimentos, né? Que eu levo... Todo dia Pra fazer vinagrete Então mais ou menos Essa aqui que é minha vida, galera É dia a dia De batalha O horário aqui, ó... Que dá pra vocês verem, ó... Três e meio Três e meio Três e quarenta e pouco Então... Vamos pra cima, né? Meu povo, ó... No próximo vídeo a gente se fala Tamo junto E aí